Hello, my name is Nelson and I have been an English teacher for a very long time, very long. Seguinte, se você me permite uma opinião pessoal, eu acho que na prova de inglês do vestibular você deve se preocupar muito mais com a prova objetiva do que com a discursiva. Por que eu acho isso? Porque numa prova discursiva você só pode ser perguntado sobre o que está no texto. Então, se num momento qualquer do texto afirma-se que Johnny went to the movies, a única coisa que o examinador pode perguntar numa prova discursiva é Where did Johnny go? He went to the movies. Mas numa prova objetiva, em que o examinador vai dar as opções para vocês, aí ele pode tudo. Ele pode perguntar até a razão psíquico-sexual para Johnny ter ido ao cinema. E aí, como ele vai dar as opções, ele vai colocar uma aceitável e três ou quatro completamente inaceitáveis e você não vai nem poder recorrer a essa questão depois, no final da prova. Por isso, eu sugiro que você tenha muito cuidado com as questões objetivas de múltipla escolha ao fazer o vestibular. Como é que você faz isso, então? É, obviamente, você vai ler o texto. Depois de lido o texto, você vai ler as questões. E está lá uma questão sobre algum aspecto do texto. e com quatro ABCD ou cinco opções, ABCDE, e você tem que analisar uma a uma. Não é uma prova de cálculo em que você pode, por exemplo, calcular o resultado de um problema, chegar que a resposta é menos cinco e procurar nas opções ABCDE o menos cinco. Achou o menos cinco, marca e vai para a questão seguinte. Em inglês, não é assim, feliz ou infelizmente. Em inglês, o que você tem que fazer é eliminar uma por uma cada uma das opções. Como é que se faz isso? Analisando cada opção em relação ao texto e em relação ao enunciado. Como é que se faz isso? Você tem o texto e uma pergunta. E quatro, às vezes, cinco opções de resposta. O que você faz? Você analisa a resposta A e vê se ela atende ao enunciado. Se ela tiver atendida ao enunciado, não basta. Veja se ela está contemplada no texto. Por que isso? Porque, às vezes, a pergunta é bem genérica, do tipo, Mark the best option. E aí, na letra A, diz assim, The sky is blue. Ora, The sky is blue é uma frase correta. Mas será que está no texto? Será que esse era o assunto do texto? Então, você deve analisar cada opção em relação ao enunciado da questão e ao texto. Eliminando uma por uma até que você chegue à conclusão da resposta certa. É muito comum, acontece sempre, você ficar entre duas ou três respostas. O que você faz ao se deparar com duas respostas que são muito parecidas e que parecem ambas estar corretas em relação ao texto e em relação ao enunciado? Aí, a minha sugestão é que você vá palavra por palavra. Analise cada opção, palavra por palavra, até que você chegue à conclusão que uma delas está eliminada porque tem um never, uma palavra qualquer que elimina aquela opção. Vamos ver um exemplo disso? Digamos que, na sua prova de inglês, essa frase tenha sido destacada de um texto. As soon as Greg got home, he saw that someone had been there during his absence. E o examinador resolveu fazer a seguinte pergunta. Então, o examinador se interessou pelo as soon as e quer saber qual é a relação estabelecida entre as partes da frase por essa expressão. Bom, digamos que ele apresente essas seguintes opções. Cause and effect, na letra A. Enumeration of facts, na letra B. Sequence of events, na letra C. Letra D, opposition of ideas. E letra E, exception or exclusion. Você vai direto para uma opção? Não, não descarte nada a priori. Vamos primeiro analisar uma por uma. Esse as soon as dá a ideia de causa e efeito? O Greg só chegou em casa porque ele viu que alguém já tinha estado lá? Não me parece ser a correta. Então, eliminamos a letra A. É a enumeração de fatos? O as soon as introduz uma lista? Uma relação de eventos? Não creio. Não creio. Não é uma lista. One, tal coisa. Two, tal coisa. Não é assim a relação estabelecida pelo as soon as. Se bem que, enumeration of facts seja uma opção até interessante. Guarda ela, não elimina. Não é? Não. Vem para sequence of events. Qual é a sequência de eventos dessa frase? O Greg chegou em casa. Um. Ele viu que alguém tinha estado lá durante a sua ausência. Então, cronologicamente, primeiro alguém esteve na casa do Greg. Depois ele chegou em casa. E terceiro, no momento, ele percebeu que alguém tinha estado lá. Como é que isso está estabelecido na frase? Através do tempo de verbo had been, que dá a ideia de anterioridade. E pelo marcador as soon as, que indica que assim que o Greg chegou em casa, ele percebeu que alguém tinha estado lá. Então, sequence of events é uma opção muito atraente. Faz uma marquinha, utiliza um lápis, uma caneta. Essa daqui nós já eliminamos. Essa daqui está em dúvida. Essa daqui é boa. Vamos ver as outras. Não elimina, não. Não marca direto, não. Vai até a quinta opção. Vamos lá. Opposition of ideas. Existe oposição, contraste de ideias nessa frase? Não há, não. Então, essa a gente descarta. Exclusão, exceção. Não há nada disso nessa frase. Excluímos essa. Então, temos uma que achamos ótima e uma que estamos em dúvida. Ora, já está respondida a questão. Uma é melhor do que a outra. Normalmente, numa prova de múltipla escolha, você não tem que marcar a opção correta. Você tem que marcar a melhor das opções. Já chegamos à conclusão do que a melhor das opções é a letra C. O as soon as marca uma sequência de eventos. Então, acertamos mais uma questão. Estamos mais próximos da nossa vaga no vestibular. E da felicidade. Não é? Obrigado, gente. A gente se vê na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.